E aí galera, tudo belezinha, tudo top com vocês? Hoje nesse vídeo você quer, você quer né? Ah, eu tenho certeza que você quer descobrir como é que é a casa do admin De dentro da casa do admin, eu entrei na casa do admin Foi muito legal, então eu vou trazer todas as informações e tudo sobre essa casa do admin Que tá incrível demais, muito legal o parkour dele, véi, muito top Então, bora pro vídeo! Top, galera, estou aqui na minha casa É, eu não fiz nada na minha casa ainda, tá? Mas logo logo eu vou estar mostrando pra vocês a casa do admin Isso mesmo, a casa do admin Que foi muito insano esse dia, foi muito legal Muita coisa divertida na casa do admin Cara, vou te falar, foi muito divertido E ó, comenta aí se você gostaria de visitar a casa do admin também, meu querido Comenta aqui, comenta aqui Guter, eu quero, eu quero, eu quero Comenta aqui, comenta aqui, quero ver se vocês querem Ó, também, hoje, hoje não né? Hoje não, hoje, hoje Mas, vai sair vídeo também, tá? Sobre, sobre um cara muito famoso aqui no PKXD Que todo mundo conhece Que ele fala PKXD doidos Quem é, quem é? É ele mesmo, o UpiBoy, meu querido O UpiBoy tá aqui também E eu fui na casa dele Ele veio na minha casa A gente jogou até uma Uma corrida de patins lá Muito insana Foi muito divertido Uou! Uou, que lugar é esse, véi? Olha só, olha só Ah, lugar misterioso da minha casa Bom, tão ansiosos né? Então, bora lá ver a casa do admin Tão preparados? Então, bora ver a casa do admin Tava show de bola Muito top a casa do admin Então, bora lá ver essa casa insana Mas antes, se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder nada aqui do canal do Guter Porque eu trago muita novidade E também tem um vídeo com o UpiBoy Que ele foi na minha casa Fiz o desafio da minha casa E cara, tu não vai acreditar o que aconteceu Foi muito engraçado Então, bora ver a casa do admin Fiz o desafio da minha casa 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 Ah! Ah! Oh! Tchau, tchau. 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 É, pessoal, foi muito divertido e nesse dia eu ainda encontrei muito youtuber, porque, cara, tinha muito youtuber no mesmo lugar, mano. Vocês viram quanta quantidade de youtubers que tinha? Então, meu querido, fica ligado que vai ter mais vídeos sobre essa casa do admin. Também tem vídeo com o P-Boy, que é bem famoso e todo mundo conhece. Também entrei até na casa da Jack Lee, meu querido. Então tem muito vídeo divertido que eu vou soltar aqui. Então não perca nada, não perca nenhum vídeo aqui no canal do Guter, que tem muita novidade pra vocês. Muitos spoilers também, porque, cara, sempre, sempre eu trago sempre vídeos novos todo dia aqui no canal do Guter, tá? Então fica ligado, não perca o próximo vídeo, que vai estar mais insano do que esse, vai estar mais divertido ainda. E é isso, então, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Fechou? Combinado? Então até o próximo vídeo, meu querido. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus